A Argentina classificada às oitavas de final da Copa do Mundo bateu no sufoco a Nigéria, mas vamos analisar a atuação de Lionel Messi, um dos principais jogadores do mundo, quando está jogando em seu clube no Barcelona na seleção da Argentina, ele já é mais contestado. Nesse jogo diante da Nigéria, mais uma vez, São Paulo colocou o Messi mais próximo à área, não como aquele falso nove ou segundo ponta de lança, mais centralizado e armando as jogadas, mas sim aberto pela direita, que é a característica principalmente do início da carreira do Messi, caindo para dentro, para o meio, em diagonal, agudo para o gol, tanto que um dos gols da Argentina é justamente assim. Banega num lançamento lindo, o Messi saindo da direita para a esquerda, entrando na área, ele domina a bola, bonito domínio, também domina com a perna esquerda, ele já ajeita para a direita, finaliza e faz o primeiro gol da Argentina. Não foi uma atuação brilhante do Messi, principalmente na primeira etapa, ele foi um pouco melhor. No segundo tempo, a Argentina tomou o gol de pênalti, que para mim não aconteceu, para muita gente aconteceu. Aí, o time inteiro, a seleção inteira começou a se desestabilizar, inclusive o Messi, o Messi se escondeu do jogo, na maioria da segunda etapa, em grande parte da segunda etapa, até que, quando faltavam 10 minutos, ele decidiu mais uma vez chamar a responsabilidade. Começou naquela característica que a gente falou de segundo ponta de lança, do falso 9, do atacante, que arma a jogada também, ele começou a buscar o jogo e armar a jogada para os laterais. Não teve participação direta no segundo gol da Argentina, do Rojo, que garantiu a classificação à próxima fase. Ainda assim, ele ajudou o time, principalmente correndo, marcando, coisa que a gente não costuma ver o Messi fazendo. Ele é um jogador que fica na dele, sossegado, e vai no certo, pega a bola, domina e vai para cima e faz o gol da assistência. Ele não é muito de marcar, jogador adversário, ele marcou, ele deu carrinho, ele levou cartão amarelo, ele fez cera. Então, é um Messi diferente do Messi do Barcelona, ainda assim, é um Messi bacana de se ver. O nível técnico dele ainda não está lá em cima como ele consegue colocar. Ainda assim, ele está evoluindo aos poucos nessa Copa do Mundo. E quem sabe, agora que a Argentina classificou ao mata-mata da competição, ele deslanche junto com sua seleção. Seria legal. Eu, particularmente, gostaria de ver o Messi, se não conseguir ser campeão da Copa do Mundo, levar esse título, colocar esse título no currículo, eu gostaria de ver ele tendo boas atuações. É um privilégio para todo mundo poder ver o Messi. Ele lutou bastante contra a Nigéria, ainda não tem aquele nível espetacular que o Messi pode ter. Ainda assim, ele está evoluindo aos pouquinhos e pode crescer, sim, agora no mata-mata da competição.